Sim, ele está de volta. Jarunakama resolveu gastar toda a sua fortuna para comprar o Mewal. O objetivo é ajudar o filho dele a levar o Mewal ao topo do futebol inglês e ao topo do futebol europeu. Mewal ao topo do futebol inglês e ao topo do futebol inglês. Mewal ao topo do futebol inglês e ao topo do futebol inglês. Tô bem louco E sim galera, estamos de volta com a nossa Master League E sim, o Mijaro comprou o Mewal Só que ele não vai investir nenhum centavo pra ajudar o seu filho Ele comprou, já gastou praticamente toda a sua fortuna E não tem mais nenhum centavo pra injetar no clube Então a gente vai ter que se virar com o que a gente tem E agora vamos ter a ajuda do Mijaro Que já foi um treinador consagrado Ele vai ser o chefe do Minamino e de outra rapaziada Ele é o presidente do clube, rapaz Mas eu conversei com ele recentemente E ele falou Dedeco, eu quero muito trocar o escudo do Mewal Mas antes de fazer essa mudança Eu preciso saber se a torcida vai querer E aí que entra vocês Teremos o escudo novo Ou vamos manter o escudo antigo E aonde vocês vão votar? Lá no meu Instagram Tão aparecendo pra vocês os dois escudos aí O novo e o antigo E vocês vão votar se é pra manter o antigo Ou se é pra trocar pelo novo Se vocês trocarem pelo novo No episódio 25 A gente já troca com o novo uniforme Com tudo certinho Enfim Vocês que vão decidir Enquanto a gente não vê essa mudança de escudo Nós temos que projetar o nosso time Pra essa temporada, né rapaziada? Bom Giovanni Reina pra mim A maior decepção dessa temporada Da última temporada no caso Esperava muito mais dele Porém, eu vou insistir Não vou ficar passando a mãozinha na cabeça dele Calma, não vou, não vou Não vou ficar fazendo isso Só que eu não posso Simplesmente tirar ele do time titular E falar Filho, chega Não dá O que eu vou fazer é Revezar mais ele E o... Junto com o Ferreira, né? Ou talvez montar uma tática Com dois matchs Pode ser interessante Eu nunca joguei com dois matchs Ou já, não lembro Enfim A gente pode montar uma tática com dois matchs Destaque da última temporada pra mim Arp Ele foi o cara das assistências Ele foi o cara dos gols Ele simplesmente humilhou Foi o cara Posições que a gente pode contratar Pra próxima temporada Ponto esquerda Eu acho que eu vou me desfazer do Miralas O Miralas deve sair do meu time Esse pau Ele tá valendo uma grana boa aqui pra gente Ele tá valendo quatro, né? Já oferecendo um quatro ali A gente pode vender ele Já que a gente tá com pouca grana Como vocês podem ver aqui em cima Quatro milhões pra transferência Um salário de seis milhões Inclusive Já vou tirar aqui a paradinha de salário E colocar tudo pra transferência Porque nesse momento A gente precisa mais de transferência Do que pra salário Mas assim Gostei da oferta Só que eu pedi cinco milhões Pelo Miralas Se pagarem cinco milhões Vocês levam o Miralas Pro Bristol City O problema do Mewal É que os nossos jogadores Eles são bem baratos, né? Então não dá pra fazer Tanta grana assim Com os nossos jogadores, né? Enfim Recebi oferta aqui Pelo Arp Pelo Chile São ofertas que eu vou recusar Nesse momento Pode Varson Pode ser interessante aceitar, né? Só que ele vale quatro E ofereceram dois, né? Eu quero o valor dele, né? Não dá nem pra chegar no valor dele De quase quatro milhões Vou pedir três e quinhentos Os outros jogadores aqui Eu acho que eu vou recusar, rapaziada Eu vou recusar Talvez vender o Leonard O Thompson Não, vendo o Thompson Mando manter o Leonard Só pra manter alguém ali na reserva, né? Se bem que eu já tenho um chave Mas eu vou manter o Leonard do mesmo jeito Pra ter alguém ali Olha, o Eliott evoluiu Evoluiu pra 60% de overall Eu não vou vender esse moleque, não Ainda confio nele Acho que ele pode render aqui Vou manter E vou dar mais oportunidade Na próxima temporada McDo também vai ficar E como vocês podem ver aqui agora Entrou a grana da Coca-Cola O patrocínio anual Que a gente tem de 30 milhões de euros Nesse momento Nós temos 35 milhões de euros E a última enquete que eu fiz pra vocês lá Deu 15 milhões Que foi o estádio normal Ou seja, um estádio As esbancadas mais próximas do gramado Totalizando assim 80 milhões de libras O valor do nosso estádio É um estádio barato Porque a gente vai fazer uma parceria Com uma construtora de Londres Ou seja, esses valores Já tem o patrocínio da construtora Que vai entrar nessa próxima temporada E eles vão dar um super descontão Então o nosso estádio vai custar 80 milhões de libras Como vocês podem ver Eu só tenho 35 milhões de libras 36, né? Renondando aí Não dá pra pagar o estádio Não dá pra pagar o estádio, galera O que a gente pode fazer É combinar pagamentos anuais 85 A gente pode dividir aí 85 vezes 4 Dá 21 milhões e 250 mil libras Eu ia falar euros Mas é libras Só que tem uns juros, né? Com os juros, galera Vai pra 25 milhões de libras Por 4 temporadas Ou seja, toda temporada A gente vai ter que gastar 25 milhões de libras Isso por 4 temporadas Que dá o total aí De 100 milhões de libras Esse vai ser o valor total Do nosso estádio A gente vai ter que tirar isso Do nosso bolso Começando agora Esses 35 milhões Virá isso que vocês estão vendo Aqui na minha cabeçota Sim, galera Esse é o nosso orçamento De transferência Pra essa temporada Porém Já vamos dar início A construção do nosso estádio E aí que entra outra coisa Pra construir o nosso estádio A gente vai ter que demolir O nosso estádio atual E essa destruição Já começou Só que pra jogar A Premier League E outras competições A gente vai ter que escolher um estádio E aí que entra Outra enquete Que eu vou fazer lá no meu Instagram Em qual estádio A gente vai jogar Essa terceira temporada Temos duas opções O estádio do nosso maior rival O estádio Olímpico de Londres Estádio do West Ham E a segunda opção É o estádio do Arsenal Estádio Emirates Stadium Temos duas opções, galera Vocês vão decidir Lá no meu Instagram também Então votem Com muita sabedoria Porque esse estádio Vai ser o nosso próximo estádio Na terceira temporada Até a gente concluir A construção dele Que aí vai ser no início Da quarta temporada Loucura, né? Enfim, mano Muitas coisas legais aí Que eu aprontei pra vocês Nessa temporada A gente está com pouquíssimo orçamento Eu estou com muito medo De dar cagada Por isso que eu já vou começar A buscar jogadores livres Só que, mano Os jogadores livres Tem pouquíssimos aqui O mais interessante Foi o Sturge Esse daqui Foi a jovem promessa Aí do Liverpool, né? Hoje está com 32 anos Está sem clube Pode ser interessante pra gente, né? Vamos ver quanto é que ele vai pedir aqui? Eu vou tentar ofertar aqui o mínimo de salário possível pra ele Dois anos de contrato E só Vamos ver se ele aceita Bom, eu tenho 10 milhões em caixa Eu estou pensando em gastar esses 10 milhões No nosso ponto esquerda E eu estou pensando em contratar esse carinha aqui Que está do meu lado Afonso Davis Ele é canadense Joga no Bayern de Munique E o valor de mercado dele Está em 9 milhões e 400 mil libras Ou seja Dá pra contratar E é isso que eu vou tentar aqui agora, galera Já vou pagar logo ali A taxa de rescisão dele E vou tentar trazer ele, né? Ele recebe 1 milhão e 142 mil, né? A gente paga a taxa dele Dá 1 milhão e 600 mil Três anos de contrato Bônus por gol altíssimo Bônus por vitória altíssimo Bônus por atuação mais ou menos Vamos ver se ele aceita Aí, ó Uma galera gastando muito aí na Premier League Impressionante, cara 52 milhões no jogador do Lili, né? Ai, não quiseram comprar o Bode, hein? Não quiseram comprar ele Porém, o Miralas aceitaram aumentar um pouquinho, né? Então a gente vende o Miralas por quase 5 milhões Uma grana boa Bom, já que não quiseram dar no Bode Eu vou botar o Bode na lista de transferência E aí eu trago o Sturge Pra ser reserva imediato do ARP Bom, o Sturge aceitou a nossa oferta Ele só pediu 24 mil a mais Então a gente contrata o Sturge Pra ser reserva imediato do ARP Já o Alfonso Davies não aceitou a nossa oferta Então a gente vai ter que dar ali uns 2 milhões de salário pra ele Vale a pena, Dedéco? Não sei Mas eu vou tentar dar 2 milhões nele Então o nosso querido Sturge Sendo apresentado no Miralas Lembrando que a nossa sala de imprensa Tá sendo reconstruída aí, né? No CT Então tá assim uns patrocínios ali Vai entrar no próximo episódio O patrocinador da... Da construção do estádio Enfim, vai ser bem legal, rapaziada Sturge chegando aí no meu uau E o que eu tava pensando, manos? Eu não sei se vocês vão curtir essa minha ideia Eu tô pensando em vender o PEC Sim, eu sei que o PEC evoluiu muito ali no fim da temporada Eu sei que ele é bem promissor Só que ele é o nosso jogador mais caro Se eu não me engano ele tá custando 25 milhões de libras Olha aí, ó Olha o nosso tecido pagando 71 milhões de libras No Elmas Meu amigo Eu sou o mais pobrinho da Premier League, gente Eu sou o mais pobrinho Impressionante, cara Cadê o PEC? O PEC tá custando 24 milhões de libras, rapaziada É muita grana, manos É muita grana Vendendo PEC Eu trago um ponta direita mais barato E ainda sobra grana pra contratar novos jogadores Infelizmente eu vou ter que fazer isso Mil desculpas, rapaziada, que gostou do PEC Eu curti demais o PEC no fim da temporada Ele meteu golaço Deu lambreta Fez golaço Pegava bola Trombou com o Mendy Deu assistência Enfim, ele evoluiu muito Mas vou ter que fazer isso Pra gente não sofrer nessa temporada Vamos lá, Afonso Davies 2 milhões e 100 de salário, tá? 3 anos de contrato Bônus por atuação um pouco mais alto do que eu ofereci Bônus por gol no máximo E bônus por vitória também no máximo Olha o Amomar vindo pra Premier League O Amomar custando 20 milhões de libras Caramba, velho Caramba É algo inexplicável, tá ligado? É algo inexplicável Ele aceitou, manos Ele aceitou Então a gente pega o Afonso Davies Lembrando que ele tem ótimos atributos Ele é muito veloz O que ele precisa melhorar é finalização Passe rasteiro e passe alto Mas dá pra fazer isso de boa nessa temporada Tem 79 de overall Vale muito a pena, velho Então vem, Afonso Davies Tá aí mais um reforço pra essa temporada Segundo reforço Pra jogar de ponta esquerda Meus amigos Será que ele vai render aqui no Mewal? Difícil, hein, rapaziada? Difícil falar pra vocês Eu espero que sim Espero que ele renda bem aqui no Mewal Lembrando que ele é mais um cara Um cara mais rápido Driblador, né? Não é aquele cara pra finalizar Pelo menos nesse primeiro momento Mas a gente vai botar um treino sinistro nele Pra ele evoluir bem nessa primeira temporada, né? E o que eu percebi aqui na Primeira Liga É que a gente precisa de velocidade A gente precisa de jogadores fortes também, né? A gente não dá só pra contratar jogadores frangolinos Sem muita velocidade Tem que contratar jogadores tipo o Davies Que é veloz e também tem um corpinho maneiro, né? É parrudinho E é o caso do Davies aí Eu espero que ele renda aí o nosso time E tá ali, já o Minamino Fazendo a festa aqui na Primeira Liga Apresentando os novos jogadores, né? Será que a gente percebeu a proposta? Não, né? Ainda não Bom, eu ainda tenho 6 milhões em caixa Então dá pra correr atrás de outro jogador com essa grana, né? A gente precisa contratar urgentemente Um volante reserva pro Oriol Busquets É, a gente precisa A gente precisa contratar E eu tava pensando em contratar esse carinha que tá do meu lado O Idrissa Dombiar Ele tá no esporte em Portugal É, da Costa de Marfim Tem bons atributos aqui Tem um passe rasteiro bacana pra sair jogando, né? Contato físico 86 Isso é muito importante na Primeira Liga Tem uma boa resistência O desarme dele não é tão alto O técnico defensivo não é alto Mas, tipo, dá pra fazer um treinamento maneiro nessa temporada Ele custa ali 4 milhões de libras Então a gente dá 4 milhões de libras pra ele Um salário de 1 em 400 Três anos de contrato Máximo de bônus por atuação De gol e também por vitória Bom, o Idrissa Dombiar tá pedindo mais 327 mil libras, né? De salário, 1 milhão e 800 Vou pagar, vou pagar Jovem Promessa, 23 anos Tem bons atributos Então a gente fecha com a nossa terceira contratação Tá aí, terceira contratação do Mewal Idrissa Dumbia Vocês aí, torcedores do esporte Ele é bom na vida real? Aqui, ele tem bons atributos Gostei, cara Gostei dos atributos dele, rapaziada Gostei Acho que ele vai render aqui no Mewal, hein? Assim eu espero, né? Por favor Por favor, Dumbia Por favor, por favor Ele tá falando Muito polgado com a ideia de me tornar membro desse time Mal posso esperar pela minha estreia Eu também não, filho Se bem que eu acho que você vai chegar pra ser reserva nesse primeiro momento Mas vamos sentir, né? Você pode ser útil Até porque eu posso jogar com dois volantes Por que não, né, rapaziada? Por que não? Bom Contratamos três jogadores O Sturridge pra ser reserva imediato ali do Arp Ótimo jogador Jogador experiente Já jogou em vários times aí de Premier League O Afonso Davis pra jogar pela esquerda Ele vai ser o titular Esse daqui não vem pra ser reserva E pra ficar, né, revezando, não E o Indriss e a Dumbia Eu vou ver Eu vou sentir como é que ele joga Se é melhor ter o Busquets O Dumbia, ele tem uma coisa Que o Uriel Busquets não tem Que é o porte físico dele, né? E ele não deve nada em passe pro Busquets O Busquets Ó, o Dumbia tem 81 de passe rasteiro E 74 de passe alto O Busquets tem 80 de passe rasteiro E 74 de passe alto Ou seja, a diferença Não é tão grande, rapaziada Então, manos Talvez eu vou optar pela Pela força física aí Do nosso Indriss e a Dumbia Mas vamos ver, vamos ver Talvez eu jogue com os dois, né? O que eu tava pensando pra essa temporada, rapaziada? Eu tava pensando em duas formas de jogar Uma forma mais ofensiva Outra forma mais tímida, né? A forma mais ofensiva aqui Vai ser mais pra jogar em casa, né? E eu jogaria com dois matches No caso seriam Reina e Ferreira E eu ficaria sem meia de ligação Jogaria aqui com o Oriol Busquets Ou o Dumbia Ou posso fazer isso daqui também Ah, eu quero ser muito ofensivo Vou lá, tiro o Oriol Busquets E coloco o Augustinho Almendra Ou o Augustinho Almendra Ou o Xavi, entendeu? Um dos dois jogadores Então é uma forma legal de a gente jogar Principalmente dentro de casa, né? Última temporada eu achei que a gente foi muito covarde Dentro de casa Eu não quero cometer os mesmos erros Da última temporada nessa, né? E aí quando a gente for jogar fora de casa, rapaziada Eu tava pensando em manter essa mesma estrutura Mas eu vou fazer isso aqui, ó Transformar o Ferreira ou o Reina Em meia de ligação E eu coloco Almendra Ah, vou pegar o Tottenham Um time muito ofensivo Vou lá, boto um volante aqui E aí jogo com o Indrissa Dumbia E o Oriol Busquets Vocês curtem essa minha ideia de jogo? Pode ser interessante Enfim, as duas formas a gente fica com bastante química, né? 88 e 86 de química O time tá legal Assim, o ponto nosso fraco aqui é mais a zaga, né? Em overall falando Mas assim, eu gosto da minha zaga Eu acho o Benoit muito bom Eu acho o Igor Júnior muito bom Eu acho o Cooper, o nosso capitão, muito bom E eles vão evoluir, né? São os zagueiros jovens Ou seja, eles vão evoluir mais do que eles já estão evoluídos aqui, né? O Benoit eu acho que chega a 80 de overall já nessa temporada O Igor eu acho que já fecha aí com quase 79 O Cooper eu acho que não evolui tanto Porque ele já tá com 26 anos, né? Mas é um cara importante pro nosso elenco É o nosso líder, né? Enfim, gostei das nossas contratações Gostei aí dessas duas táticas E eu quero ver as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários Volto com vocês no próximo episódio Pra ver se a gente consegue vender o pack E aí vendendo o pack A gente traz um ponto à direita pro lugar do pack E a grana que sobrar A gente pode reforçar mais ainda o nosso elenco, cara Que aonde a gente pode reforçar? Talvez trazer um zagueiro mais confiável A gente precisa contratar um lateral esquerdo Pra revisar com o Meyer A gente precisa contratar um lateral direito Pra revisar com o Dash A gente precisa reforçar esse elenco, né? O elenco tá legal? Tá ficando bom? Tá, mas a gente ainda precisa reforçar Se a gente quiser sonhar com uma UEFA Europa League Eu sei que o orçamento tá muito curto Porém, nessa temporada Eu quero pegar aí Top 6 na Inglaterra Na Premier League Se eu não conseguir pegar Top 6 na Premier League Que eu consiga vencer a FA Cup Pra garantir uma vaguinha na UEFA Europa League Próxima temporada Eu quero estrear meu estádio Jogando um jogo de UEFA Europa League E aí sonhando muito alto Um jogo de Champions League Eu acho muito difícil Mas vamos lá, né? Tudo pode acontecer, rapaziada Esse vídeo aqui foi mais explicativo Duas enquete aí pra vocês decidirem lá no meu Instagram Enfim, tem muita coisa legal A gente vai, vou mostrar mais coisas legais nessa temporada Não termina por aqui Essas ideias novas de Dedeco Para a gente esperar que estão vindo coisas legais aí pro canal Pra nossa Master League Fechou? Beijo do gol Tamo junto Até a próxima Fui Tchau